O final de semana começou quente com a divulgação do áudio em que o Tenente-Coronel Mauro Cid, ex-auxiliar de Mr. Jair, denunciou ter sido chantageado para dizer à Polícia Federal coisas que não aconteceram em relação ao suposto golpe de 8 de janeiro e outras acusações como a falsificação dos cartões de vacina e o sumiço das joias. No áudio que eu vou mostrar na íntegra, em instantes, Mauro Cid dá a entender que no acordo de delação premiada foi orientado a mentir em favor das investigações conduzidas pelo Todo-Poderoso Mr. M. É tipo aquele sujeito detido que é obrigado a confessar um crime que não cometeu e ainda tem que envolver outras pessoas que nem faziam parte da história. Afinal, por que Mauro Cid entregou o Mr. M? É isso que a gente vai analisar. Assiste até o final e você vai entender melhor essa história. Meu nome é Fábio Boer, eu sou repórter, mestre em comunicação e consumo e estou aqui para ajudar você a construir e a dar opiniões ainda mais interessantes e influentes. Desde que Mr. L foi declarado vencedor em outubro de 2022, boa parte dos eleitores brasileiros que não votaram na esquerda convive com uma expectativa. A expectativa é de que um fato novo, um escândalo apareça no cenário político e refaça este enorme erro histórico que foi entregar o poder, mais uma vez, a um sujeito sem a mínima capacidade intelectual e moral. Essas pessoas descontentes querem uma virada de mesa, uma virada de jogo? Eu quero uma virada de mesa? Você quer uma virada de mesa? Nada disso. O que queremos é uma justiça que apenas cumpra as leis e não use o seu poder para fazer política. Afinal, as eleições de 2022 abalaram seriamente tudo aquilo que se entende por equilíbrio, clareza e democracia. Você concorda com essa minha opinião? Sim ou não? Deixa aí embaixo os seus comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber novos conteúdos como este. Você sabe que a vida para nós, jornalistas que discordam dos métodos utilizados pela esquerda, não está nada fácil na nossa vida. Nas atuais circunstâncias, você já deve ter percebido que eu e muitos outros jornalistas, comunicadores, que a gente nem pode mais citar explicitamente algumas palavras, alguns nomes. Quem não trabalha no nosso meio e não conhece a dinâmica de produção e de distribuição de conteúdo provavelmente pode achar que tudo continua como antes, que nada está acontecendo de diferente. Isso é um grande engano. Quem discorda publicamente da esquerda está ameaçado de ser banido e processado apenas porque está dizendo a sua opinião. Ou seja, não há mais uma liberdade de expressão plena. Quando peço para você curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no nosso canal, acredite, não se trata apenas de aumentar a audiência, de ganhar mais inscritos, mais likes. O que a gente quer, prioritariamente, é mostrar para o YouTube e para as outras redes sociais, para o Instagram e para todo o universo de internet, que o nosso conteúdo pode ser importante para informar e orientar o público e é importante também para as próprias plataformas se manterem sustentáveis economicamente. Em resumo, somente com o seu apoio, com o seu efetivo engajamento, a gente vai conseguir ampliar as nossas vozes e encorajar as redes a distribuir esse tipo de conteúdo. Então, se você é de direita, de centro ou simplesmente reprova todo esse conluio que tenta se apoderar do Brasil, bota o dedo aí e participa do nosso canal. Voltando à expectativa dos brasileiros, podemos dizer que o tempo passou e, apesar de algumas turbulências, nada aconteceu, senão a manutenção do visível trabalho do sistemão em reforçar seu poder e reescrever uma história falsa, na qual não houve recorrupção, na qual as empresas que meteram a mão no dinheiro público não são culpadas e os políticos, envolvidos até o pescoço em maracutaias, foram injustiçados em meio ao festival de provas quanto à sangria dos cofres da União. Mas, eis que, de repente, surge este áudio mostrando mais um capítulo estarrecedor desta novela marcada pelo autoritarismo do consórcio entre judiciário e executivo. Vamos ouvir a gravação e depois a gente analisa. Eles queriam que eu falasse coisas do que eu não sei se o que não aconteceu. Não adianta, você pode falar o que você quiser. Eu vi isso lá. Eles falam o que acontece. Eles não aceitavam e discutiam. O Pati discutiu que a minha versão não era verdadeira, que ele podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Eles já tocam a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam. Ó, mas a sua colaboração, ó a sua colaboração, tá muito boa. Ó, você vai ser... Tipo assim, ó. Ele teria que até falar, ele falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por nove negócios de vacina, nove tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por essa situação criminosa, e mais um termo lá. Ele falou, só essa brincadeira, são 30 anos pra você. Então, o que eu vou dizer é, primeiro, o que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente pra confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre Moraes é a lei. Ele prende, ele solta, quando ele quiser, quando ele quiser, com o Ministério Público, sem o Ministério Público, com acusação, sem acusação. E quando eu falei daquele encontro do Alexandre Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Desconcertados. Eu falei, ah, o que é que eu fale? Eu não vou botar no papel, eu vou me fuder. Mas o presidente encontrou secretamente com o Alexandre Moraes, no caso do governo. E aí? O Alexandre Moraes já tem a sentença de pronto. Eu acho que essa que é a grande verdade. que ele já tem a sentença dele e pronto. O senhor está esperando passar o tempo, o momento que ele queria achar conveniente, denuncia todo mundo. O PGL, a cara está aceita e ele perdeu todo mundo. Quem mais se fodeu, fui eu. Quem mais perdeu coisa, fui eu. Pesa todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira, como eu perdi. Todo mundo já era quatro estrelas, tinha atingido o topo, o presidente teve piques de milhões, ficou milionário. Está todo mundo aí. Os políticos, o político até põe essas coisas, e depois ele se... Ele consegue se eleger fácil. O único que teve pai, filha, esposa, envolvido, o único que perdeu a carreira, o único que perdeu, a minha filha toda, fui eu. Se eu não colaborar, eu vou pegar 30 e 40 anos, porque eu estou em vacina. Eu estou em joia. Então vai entrar todo mundo em tudo. Então você vai somar as pessoas, vai dar mais de 100 anos para todo mundo. É ou não é assustador? Quando a gente pensa que as coisas vão se acalmar, surge mais uma pedrada. E junto, muitas perguntas. Talvez a mais importante delas seja, neste momento, a seguinte, por que Mauro Cid decidiu entregar Mr. M? Obviamente, existem várias hipóteses. Mas antes de responder a esta pergunta, é fundamental a gente analisar outras questões. Por exemplo, por que Cid não revelou o destinatário de suas falas? Teria sido mesmo um vazamento ou uma jogada dentro da estratégia de defesa? Quem ganha e quem perde com essa história? O que esperar do PT? Por que Mr. M mandou prender Mauro Cid novamente? Na minha visão, os argumentos dos advogados de Mauro Cid são coerentes. Sabendo com quem está lidando, refiro-me aí à turma de Mr. L e Mr. M, não faria o menor sentido ao tenente coronel sair criticando o sistemão. Logo, acredito realmente que foi um desabafo, um acidente. Mas Mauro Cid foi ingênuo e descuidado. Talvez tenha esquecido de que está nas mãos de uma gente perigosa que não mede esforços para levar adiante seus planos, mesmo atropelando a Constituição. Mas isso não sou eu que estou dizendo, são alguns especialistas do direito. Entendo que Mauro Cid não revelou o destinatário por tratar-se de uma pessoa muito próxima. Quem sabe até da própria família que vem sentindo aí há muito tempo gravíssimos efeitos colaterais desde que o sistemão pegou o militar como alvo para justificar suas arbitrariedades e dar sequência a esta narrativa de golpe em que as câmeras do governo curiosamente desapareceram e que idosos com mais de 70 anos são presos por atentado ao Estado Democrático de Direito enquanto assistimos traficantes escapando de presídios federais. O vazamento pode ser uma estratégia de defesa? Sim, Mauro Cid afirmaria que foi chantageado, o Congresso e outras vozes se levantariam, verdades apareceriam, Mr. M seria impedido e o ajudante de Mr. Jair acabaria saindo como herói junto à direita e junto às forças armadas que seriam isentadas de culpa. Segundo o jornal O Globo, até o governo já considera essa possibilidade. Mas, efetivamente, quem ganha e quem perde com essa história? É inegável que o áudio reforça a ideia de que Mr. Jair é vítima de uma grande vingança arquitetada pelo PT e pelo Judiciário para colocá-lo na cadeia. Logo, todo esse processo seria um grande golpe, uma narrativa montada por quem precisa, a qualquer custo, eliminar seus adversários. É isso que, provavelmente, estaria saltando aos olhos agora da sociedade que já anda muito desconfiada. É gente dizendo é tudo, pois é tudo não passa de uma armação do Mr. L com o Mr. M para acabar de vez com o Mr. Jair. Quanto ao posicionamento do PT, o óbvio já está acontecendo. Narizinho, presidente do PT, já foi às redes sociais apoiar a Polícia Federal que, desde os tempos de Dino, já havia se tornado um claro instrumento de uso político. Imagine agora com o Lewandowski. E por que Mr. M mandou prender Mauro Cid? Elementar, meu caro Watson, qualquer movimento que ameace os planos do sistemão rapidamente é rechaçado com alguma forma de intimidação. O que está acontecendo com o Mauro Cid é mais um exemplo, um recado do tipo, olha, não mexa com a gente. Agora, por que Mauro Cid teria decidido entregar Mr. M e a Polícia Federal? O militar sabe que está condenado pelo resto da vida se essa gente continuar no poder. Já estrangularam sua vida pessoal e profissional e continuam usando o Cid como uma espécie de dedo duro. Alguém que, em troca de alguns benefícios, terá que dizer o que sabe e o que não sabe para justificar as decisões do consórcio governo judiciário. Mauro Cid não aguenta mais e este áudio pode ter sido sua última cartada em busca da salvação. Na minha opinião, estamos chegando a uma verdadeira encruzilhada. Já está claro que eles não vão parar. Ao menor sinal de ameaça ao plano, lá vem Mr. M com sua espada decepando qualquer tentativa de obstrução ao projeto de autoritarismo. Mauro Cid realmente parece ter total razão sobre o momento absolutista que vivemos. Diante desse quadro degradante da democracia, de pleno desequilíbrio de poderes e total covardia da imprensa, de quem resta esperar alguma iniciativa verdadeiramente capaz de refazer a rota. Mais uma vez caberia ao Congresso. Mas, onde estão nossos parlamentares? Vemos no Senado Rodrigo Pacheco e Davi Alcolumbre trocando afagos enquanto na Câmara dos Deputados Arthur Lira navega conforme os seus interesses que se dividem entre escapar ileso de algumas denúncias e manter seu cacife político. Precisamos urgentemente da instalação de uma CPI para continuar, para iniciar, para investigar esses abusos do judiciário. Para saber, por exemplo, como a Polícia Federal vem sendo instruída a trabalhar e o porquê de tanta perseguição política e decisões arbitrárias. Em síntese, sobram razões para o legislativo tomar vergonha na cara e assumir o seu papel de fiscalizador. Nas ruas, o povo já deu provas do seu engajamento, da sua esperança, mas isso parece não ser suficiente. No fundo, no fundo, o Brasil é uma terra carente de líderes de verdade, de líderes decentes, de pessoas que ocupam o poder com o real propósito de fazer o bem. Na ausência desse tipo de político, assistimos os abutres avançando cada vez mais. E aí, gostou desse conteúdo? Gostou dessa opinião? Então curta, compartilha e comente. E claro, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber novos programas como este. Por hoje é só e não esqueça, depois da tempestade vem a bonança e vice-versa. Abraço e até a próxima. e aí,